E aí galera, beleza? Eu sou o Zy e no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade aqui a nossa série Criando um Player 3D na Gotham Mobile e hoje vocês vão estar aprendendo aqui a importar modelos pra Gotham, beleza? A gente vai estar aqui mostrando como baixar, como importar bem direitinho ali tá colocando, tá trocando ali o modelo do player que a gente tá usando que é uma cápsula até o momento, a gente vai estar trocando pelo modelo de um personagem mesmo mas por enquanto sem animação, em outro vídeo a gente faz e implementa a animação bem direitinho Beleza? Então hoje a gente vai estar fazendo isso colocando, ensinando a importar e colocar modelos dentro da Gotham e trocando o nosso player de uma cápsula para um personagem O que a gente vai fazer primeiramente? Eu vou estar mudando aqui essa ambientação que a gente criou lá no primeiro vídeo eu vou estar adicionando uma Skybox e vai ser bem legal assim a gente ver porque vai ficar com uma ambientação de jogo mesmo e pra isso eu vou estar entrando aqui no site que é esse site aqui, o skyboxblockadelabs.com eu não sei se vocês já conhecem esse site aqui e de primeira mão, assim que vocês entrarem ele vai estar mostrando aqui, dá em Unity e tal mas a gente pode estar usando no Nagota de qualquer forma, tá? Vocês vão vir aqui embaixo e clicar aqui em Lee e Aceito, beleza? Clicando aqui é só a gente descer fica melhor com a tela em pé, ó quando você clicar em Lee e Aceito aí vem aqui em Não, Mostra essa mensagem novamente e clica em Confirmar, beleza? aí vai aparecer isso aqui Aceita a opção e clica em Iniciar Beleza, galera, o que a gente vai fazer quando chegar aqui? Vocês podem ver, né? que com a tela deitada fica bem ruim da gente conseguir ver mas esse site, né? ele vai gerar aqui alguns Skybox como vocês podem ver, olha só ele gerou um aqui, ó, bem legal pra gente olha só que ele gera Skybox, né? com IA, né? então vocês podem ver aqui, ó ele já gerou um Skybox pra gente a gente até pode usar essa como teste e a gente, pra escolher alguma, né? é só vir aqui, ó sonhe com o mundo aí você clica aqui aí vem aqui marca a opção voltar pra geração e aqui, ó você escolhe o que você quer, né? tipo, ah céu azul com várias nuvens com... ou pode colocar alguma coisa que você prefira, tá? eu vou estar colocando mas é bom a gente estar colocando em inglês pra ele reconhecer mas eu vou estar colocando assim mesmo, tá? eu vou estar colocando aqui, ó céu azul com nuvens e casas e árvores ao redor só isso você escolhe aí o que quer é bom colocar em inglês, tá? como eu já falei então já coloquei aqui aí você pode escolher o estilo olha só escolhendo o estilo fica melhor com a tela em pé ó clicando aqui pra escolher o estilo vai aparecer a gente pode vir aqui em ilustrativo aí tem, ó estilo de anime caso vocês queiram, tá? pode ser uma boa assim, ó pro nosso jogo mas ele vai dar algumas sugestões, tá? ó vamos colocar aqui anime mesmo beleza? colocou anime a gente clica em gerar é só esperar olha só, galera ele acabou de criar aqui um deixa eu só colocar a tela em pé pra vocês verem olha só ele criou um skybox aqui com céu azul várias casas e árvores ao redor tá vendo? do jeito que a gente pediu mas, né com base no que você queira você pode querer um mais diferente, né? como é só teste vamos deixar isso aqui mesmo beleza? agora é só a gente clicar aqui em download tá vendo aqui, ó download ele só vai dar duas opções pra gente na versão gratuita e a gente vai clicar aqui em jpeg, né? ou pode ser em png mesmo mas vamos clicar aqui em jpeg e fazer a instalação beleza, galera já baixou? aí você vai vir aqui no seu gerente de arquivos né? e vai procurar aí o meu tá na pasta de downloads né? então é só procurar aqui anime e tal ó 3 megabytes né? porque é uma skybox a gente vai vir aqui né? pode voltar vou clicar aqui para copiar e vamos colocar lá deixa eu voltar pro início colocar na pasta que a gente tá né? do player né? que é uma pasta aqui ó cadê? é uma pasta player player tutorial aqui tá aqui e a gente vai estar colocando ele aqui então só colar beleza já veio pra cá a gente já pode estar voltando pra pasta da god né? pra god em geral a gente vai abrir e tá aqui tá vendo? anime e tal é esse aqui o que a gente escolheu o que a gente vai fazer agora? a gente vai vir aqui deixa eu só abrir um pouco aqui essa tela a gente vai vir aqui ó no holding involvement né? que a gente colocou pra no play continuar vendo tudo aqui né? a ambientação a gente vai clicar aqui em sky tá vendo? clica aqui em sky e vai resetar isso aqui né? porque ele tá no procedural não vai ser mais procedural então clica aqui na setinha pra ele reiniciar vai ficar tudo escuro tá certo? agora você vai clicar aqui nessa setinha vai escolher aqui um novo panorama beleza? é um panorama que a gente vai estar usando clicou nele quando clicar vai ficar assim você vai clicar em cima dele novamente e vai estar aqui ó vazio aí é só você vir aqui no anime clicar e arrastar pra cá ou clicar na setinha e escolher nas pastas né? mas a gente vai clicar e segurar então ó clica, segura e traz ele pra cá beleza já trouxe ele pra cá ele automaticamente já vai ser colocado aqui dentro do nosso jogo então olha só aqui vai estar a marca d'água né? que é do site lá não tem como a gente tirar isso aí vai ter que deixar a marca d'água mesmo porque a gente tá usando uma coisa que é gratuita né? mas olha só aqui ó como ficou o que a gente fez né? se a gente for dar um play agora a gente vai estar conseguindo ver né? com essa skybox olha só a gente vai conseguir se mover aqui ó com a skybox né? olha só ficou bem legal ficou bem diferente né? bem diferente mesmo beleza a gente colocou isso aqui né? só pra ficar mais legal mesmo mas o objetivo é colocar modelagem né? então vamos lá dar continuidade galera o próximo passo agora é a gente tá baixando os modelos né? que a gente vai estar usando aqui como teste pra o tutorial né? e a gente vai estar usando aqui o site Kenny né? que eu já até mostrei pra vocês onde a gente pegou esse script de view lá e tal esse site aqui disponibiliza muita coisa recomendo demais a galera dar uma olhada aí porque a gente não vai estar criando um modelo aqui né? a gente vai estar ensinando como colocar mas quando chegar aqui você pode ver aqui nesses três tracinhos e vir aqui em ativos tá vendo? eu clico em ativos vai aparecer várias opções aqui né? vocês podem vir aqui ó no 3D beleza? clicou aqui no 3D vou tirar isso aqui tá no 3D agora você pode escolher qualquer um desses daqui tá? eu vou estar pegando aqui um mais simples eu vou estar pegando esse daqui tá vendo? kit cidade e tal você pode estar pegando kit de plataforma e tal tá pegando esse kit cidade mas tem vários você pode estar escolhendo tá? chegou aqui a gente pode dar uma olhada no como ele funciona e tal só tem árvores e tal e a gente vai vir aqui em download clicou em download chegando aqui nessa opção é só você clicar aqui em continue sem doar porque vocês podem doar e tal mas como a gente vai estar fazendo o vídeo pode clicar aqui em continuar sem doar aí é só esperar que ele vai baixar beleza galera já fez o download o que a gente vai fazer? a gente vai vir aqui nos nossos arquivos vai procurar ele ele ficou aqui em download é claro e tá aqui já Kenny e tal a gente vai estar aqui movendo ele daqui vamos colocar ele dentro da pasta do player vocês vão estar fazendo isso também então vamos procurar aqui aqui player tutorial vamos estar colando ele aqui beleza ele já veio pra cá a gente vai estar extraindo agora a pasta clica aqui com o botão direito ou você clica nos três pontinhos e vai vir aqui três pontinhos e extrair extrair aqui ele vai estar extraindo só esperar beleza galera já foi tudo extraído aqui vocês podem ver que ele criou aqui várias pastas com o nome addons modelos preview e tal a gente vai estar abrindo aqui essa pasta de modelos tá vendo? clico aqui em modelos ele vai estar aparecendo vários tipos de modelo e a GOT ela suporta OBJ FBX DAI também mas a gente vai estar usando isso aqui esse GLTF tá? a gente vai estar usando ele e a gente pode estar apagando os outros beleza? então vamos marcar aqui o DAI o FBX o OBJ e o STF beleza? a gente vai estar usando aqui o GLTF então eu venho aqui excluir vamos excluir os outros excluiu a gente vai estar renomeando isso aqui deixa eu só vir aqui renomear vamos estar colocando aqui modelos tá? colocou modelos dá um ok beleza renomeou para modelos vamos voltar beleza galera de jeito que está aqui a gente já pode apagar aqui essa pasta de preview né? que a gente não vai estar usando ela então clica aqui apaga a pasta de preview e do altos pode deixar aqui mas a pasta de modelos aqui é o importante e já está aqui olha só voltando para goto ele já vai importar tudo para cá vocês podem abrir fechar tudo aqui se não tiver aparecido vem aqui em projeto sai do projeto vai para o menu depois volta de novo que ele vai recarregar mas está aqui modelos e está com tudo aqui nessa goto versão 4 a gente pode dar dois cliques em cima de algum modelo que ele vai aparecer uma prévia visualização então dá dois cliques em cima e ele vai mostrar o que é então olha só isso aqui é tipo uma cerca aí a gente pode vir aqui ah eu quero ver o que é esse carto aqui aí tipo uma carroça então ele mostra bem direitinho aqui antes da gente colocar dentro do cenário está vendo? então uma cerca aqui também bem legal a gente consegue ver muita coisa está vendo? então como faz aqui para importar é bem simples é só a gente estar jogando lá para dentro da Godot é só você vir com você vai selecionar aqui o jogo e vai clicar e segurar aqui e trazer para onde você quer beleza? ele já foi adicionado aqui a gente vai vir aqui está aqui o nome dele cart2 que foi o que eu escolhi eu troquei a gente vai vir clicar aqui nesse esse ícone que tem aqui e clica aqui em novo herdado a gente vai aparecer aqui em uma tela totalmente diferente que é só uma tela para ele está vendo? vai estar aqui amarelo porque a gente não pode modificar e ele não tem colisão não tem física não tem nada para isso a gente vai ter que adicionar então clicando aqui nele então clicando aqui a gente pode clicar aqui no cart do jeito que está ele não tem física não tem colisão não tem nada a gente pode estar fazendo aqui igual ao chão então clicando aqui no cart clicando no cart a gente pode vir aqui em malha está vendo? clica em malha e vem em criar corpo trimestre estático quando clicar ele automaticamente vai estar colocando física e colisão nesse cart inteiro a gente pode estar vindo aqui em salvar cena ele vai pedir para colocar em algum lugar a gente vai estar colocando aqui em qualquer a gente vai estar colocando aqui mesmo o cart 2 o nome dele está vendo? cart underline 2 clica em salvar agora a gente pode voltar para o jogo e isso aqui é o cart 2 normal e aquele é o cart underline 2 então a gente vai estar excluindo esse exclui esse excluiu e vai estar colocando esse underline 2 aqui dentro para estar colocando você seleciona o jogo vem aqui essa opção que é a opção das cenas você clica nela e vai estar pegando o nome dele então é cart cart underline 2 que é esse aqui está vendo? então clica em abrir ele vai ser colocado aqui a gente pode estar colocando ele aqui só para vocês terem uma ideia vamos dar um play agora a gente trouxe ele para cá e agora quando a gente bater nele ele tem colisão a gente está batendo nele e ele não está mais passando a gente pode até pular por cima dele só para vocês verem aqui deixa eu afastar aqui nossa câmera dar um zoom aqui a gente pode estar pulando por cima dele olha está vendo? então agora ele tem colisão certo? então vocês estão vendo aí como faz para a gente estar importando modelos para cá sempre assim eu quero adicionar esse aqui dá dois cliques em cima dele eu quero adicionar isso então vem aqui traz para cá ele vai ficar aqui aí você vai abrir ele vai abrir como novo herdado vai adicionar as físicas nele e depois volta para cá vem aqui e adiciona ele dentro da cena ou até melhor vocês podem dar dois cliques no que você quer e vir aqui em tipo da raiz está vendo? está aqui nó você vai escolher static body está vendo? então ele vai vir automaticamente já como static body então na hora que você clicar e arrastar para cá ele já vai vir com static body é só você adicionar uma colisão tá? então duas formas aí da gente adicionar coisas dentro da godot então ele está aqui deixa eu só aumentar o tamanho dele vai vir aqui aumentar um pouco beleza agora como é que a gente faz aqui para estar mudando esse nosso player deixa eu só fechar essa cena aqui que a gente não vai estar usando ela mas vocês viram aqui como é que a gente importa eu importei é a mesma coisa que você faz com os outros modelos eu não preciso estar importando aqui cada um mas dessa forma a gente pode estar importando mais coisas lá para frente mas é assim que a gente faz para a gente importar para mudar essa cápsula aqui para um modelo a gente vai ter que estar pegando aqui um modelo no GitHub que é do GD Quest que ele tem ali disponibiliza várias coisas a gente vai estar pegando algumas de lá olha só aqui está o GitHub GD Quest demos GOT 4 3D caracteres e tal caracteres então é aqui que a gente vai estar pegando e eu vou estar deixando tudo aí na descrição para vocês beleza aqui embaixo a gente desceu um pouco ele vai mostrar quais são os personagens que tem aqui olha só tem um personagenzinho da própria GOT tem aqui a Sofia que é outra personagem da GOT esse aqui é o GoBot tem um GDBot e tem a Sofia então você pode estar escolhendo qual você quer a gente vai estar usando a Sofia mesmo mas poderia estar usando até o próprio personagem da GOT que fica até mais legalzinho mas vamos estar usando aqui essa Sofia aqui beleza então vai ter até os modos aqui de como instalar e tal beleza então a gente vai estar vindo aqui em Code clica aqui e vem aqui em Download Zip espera fazer o download fez o download agora é só abrir o Gerenciador de Arquivos novamente abriu o Gerenciador de Arquivos vai procurar o Download só vir está aqui vamos vir aqui e mover lá para a pasta do Player novamente igual a gente já fez várias vezes dessa forma que a gente faz para estar colocando as coisas dentro da GOT então cola para cá beleza já está aqui cadê está aqui a gente já pode calma aí pode aqui dois pontos extrair extrair aqui vai extrair beleza já extraiu está aqui a pasta Godot3 você vai clicar vai ter várias coisas aqui e essa pasta aqui de recursos e modelos a gente vai estar usando então a de modelos aqui vai ter cada um e vai estar aqui a Sofia os shaders a gente vai estar pegando essa pasta aqui e vai estar pegando a pasta de recursos também está vendo que tem algumas coisas importantes então a gente já pode estar apagando o restante então a gente vai estar pegando aqui vou selecionar aqui a pasta de recursos e a pasta de modelos então a gente vem copiar e vai estar trazendo para a pasta de modelos aqui onde tem essa pasta de modelos também então vai colar para cá poderia ter feito mais rápido só que quando colar para cá a gente vai estar criando uma pasta aqui dentro está criando aqui uma pasta com o nome de personagens personagens criou aí agora sim é que a gente vai estar colocando essa pasta de models e de modelos aqui dentro da pasta de personagens vamos colocar ela aqui esperar aqui carregar tudo beleza colocou vamos voltar e agora é só apagar a pasta daqui porque a gente já colocou ela dentro de personagem beleza vamos apagar apagou e agora sim modelos e personagens certo agora vamos abrir a gota e fazer tudo beleza já voltamos para gota vamos aqui em jogo deixa eu só carregar aqui abrir e fechar a pasta aqui modelos e está aqui personagens então a gente já pode vir aqui em modelos e está aqui os personagens de qualquer um que a gente pode escolher eu vou estar trazendo aqui a Sofia para cá olha só está aqui a Sofia ranking modelos e está aqui ela a gente dá dois cliques em cima a gente vai conseguir ver o modelo dela ela veio sem textura e tal e foi naquele momento ali onde a gente apagou as pastas então tem que ter cuidado nisso a gente acabou apagando alguma coisa que não devia a gente vai estar fazendo tudo de novo mas é aquilo isso acontece mesmo e é bom que tenha acontecido em vídeo porque se acontecer com vocês vocês já sabem como resolver beleza é mais o que você não fazer se acontecer isso vocês vão estar importando tudo novamente extraindo aqui tudo aquilo mas sem apagar nenhuma pasta você vai extrair tudo e vai estar colocando dentro da parte do jogo beleza sem apagar nenhuma pasta é só colocar tudo de volta então vamos fazer isso agora olha só vou estar abrindo aqui personagens olha aí está aqui os modelos e se eu abrir aqui o modelo da Sofia vou abrir o modelo dela ficou sem animação ficou sem textura se eu vir aqui na animação de rum e clicar em play vocês vão ver que está aqui a animação dela correndo e tal só que não veio com textura não veio nem ela não veio nenhum personagenzinho da GOT mas agora aqui o GDBot que é um bot que veio junto ele veio com a animação então a animação de correr ele veio com animação e também veio com textura então a gente vai estar usando ele e depois vamos descobrir o porquê que a textura não apareceu nos outros beleza porque a gente exportou a pasta bem direitinho sem apagar nada de errado então vamos estar usando ele para não estar demorando tanto aqui e para adicionar ele aqui é bem simples é só a gente vir aqui no jogo com o jogo selecionado vai procurar aqui o modelo que a gente quer então como a gente vai estar colocando o bot ele vai estar aqui olha só então ainda é só clicar e segurar e arrastar para cá ele já foi adicionado como vocês podem ver está aqui mas a gente não vai movimentar ele agora para isso a gente tem que colocar ele para substituir a cápsula e a cápsula é um character body e ele também é um character body então como ele está em outro lugar a gente vai ter que zerar a posição dele então ele está aqui a gente vai vir aqui em transform e vai vir aqui em posição e clicar aqui para zerar a posição e ele ficar lá onde a cápsula está zerou a posição dele agora a gente vai clicar e segurar e vai trazer ele lá para o player deixa eu só deixar ele aqui como é que está mas vocês vão vir aqui em cima olha aqui em cima onde está o player vocês vão abrir aqui e a gente está colocando ele aqui dentro beleza então clica arrasta para lá e vai arrastar aqui para baixo beleza não aqui para dentro aqui para baixo arrastou agora né a gente já pode até tirar essa colisão aqui que a gente colocou esse objeto player também então a gente pode vir aqui tirar ou excluir então vocês podem ver que agora a cápsula até sumiu e a gente vai estar colocando aqui um collision shape porque ele não tem colisão só tem física então a gente clica aqui no player vem aqui no botão com mais e vai estar colocando aqui um collision shape criar vai estar colocando uma forma agora e vai ser uma fórmula aqui de cápsula então cápsula ele vai ser adicionado ele está totalmente diferente do nosso personagem né vamos modificar ali vou modificar aqui né então vamos modificar aqui né então está aqui o a cápsula vamos estar colocando na mesma posição mas o player a gente acabou é ah vamos zerar a posição dele ah agora sim zerou tudo né clicou aqui na setinha que tem beleza então ele zerou ficou lá em cima vamos só baixar aqui a câmera e vamos agora modificar para isso para modificar aqui ele de tamanho né é só vocês virem aqui olha só se eu subir mais aqui subir mais a câmera aqui é só vocês virem aqui ao invés de ser nessa setinha aqui vocês virem nessa bolinha que tem aqui beleza clicando nessa bolinha vocês podem modificar ele ou pode vir aqui e diminuir o tamanho dele tá vendo então a gente vai ter que diminuir o tamanho dele para ficar praticamente um pouco parecido com o nosso personagem né então clica aqui e vai modificando então o tamanho dele a altura dele vocês vão modificando aí também para ele ficar de acordo com deixa eu só modificar aqui deixar um pouco aqui assim tá bom depois a gente vai mudando então ele tem colisão do pé a cabeça aos braços não tem um pouco de colisão mas a gente vai mudando isso aí vai vir aqui em salvar cena é só a gente dar um play agora clicou no play e olha só aqui ó a mágica acontecendo é claro que nossa cápsula deixa eu só dar o zoom aqui ó vou se mexer claro que nosso a cápsula ela tá muito alta né e o nosso objeto ela é pequena então a gente tá tipo voando mas ó você pode ver que a gente tá pulando e agora a gente tá controlando o a gente tá controlando o o modelo né e não tá controlando mais uma cápsula você pode ver que ele tá bem grandão assim né a gente pode modificar isso aí é simples né não é tão difícil fazer isso aqui a gente pode tá colocando aqui pra o modelo ficar um pouco mais pra baixo tirar um pouco da visão da cabeça dele vamos ver se funciona agora olha só agora ele já tá um pouco mais pro chão eu nem sei se tá tocando no chão não não tá tocando no chão a gente pode tá colocando ele um pouco mais pra baixo cadê o player colocar um pouco mais pra baixo desce ele um pouco collision shape também desce um pouco dá um play agora olha só já tá ali olha só agora sim a gente tá tocando no chão né então pode vir aqui com colisão pode dar um pulo aqui subir aqui tá vendo então ele não tem colisão nas mãos né então a mão atravessa mas quando a gente dá um pulo a gente já tá em cima aqui né o colisão dele tá bem grande a gente vai modificar esse colisão dele aqui porque tá passando né e pra fazer isso é só colocar pra cápsula é a colisão da cápsula ficar um pouco mais pra cima né sobe aqui ó deixa um pouco mais pra cima assim aí já não vai ter tanto esse bug aqui né porque olha só é uma coisa bem chatinha da gente tá configurando mas são coisas simples né que depois que a gente configura é bem top tá mexendo tá é bem top mesmo tá mexendo com isso beleza então a gente arrumou aí e colocou modelo e física no nosso personagem então galera o vídeo foi esse né espero que vocês tenham gostado aqui uma coisa bem simples mesmo ensinando aqui a colocar skybox né colocar também importar modelos pra dentro da gote versão de celular e tá colocando um personagem vocês viram ali que a gente acabou perdendo ali a forma do de textura dos outros personagens mas a gente tá usando ali o que deu pra usar né que tinha textura e a gente vai ver depois o que aconteceu né pra textura dos outros ter saído beleza mas isso é coisa simples a gente resolve depois não tem tanto não vai tanto é ah quebrar o conhecimento de vocês vocês já aprenderam já né como importar modelos pra dentro da gote beleza então isso aqui foi o vídeo 3 da série criando um player 3D na gote versão de celular espero que tenham gostado aí tenham entendido como fazer se você é novo e gosta dessa série ou cria jogos na gote de computador e vê que agora tem como criar pelo celular se inscreve tá e se você gostou do vídeo aqui da forma que eu mostrei como importar várias coisas pra dentro da gote colocar modelo Skybox deixa o like vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aí com a continuação da série valeu tchau 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 tchau